Lucas capítulo 6 versículo de número 39 Lucas capítulo 6 versículo 39 até o versículo de número 42 propôs-lhes também uma pode porventura um cego guiar a outro cego não cairão ambos no barranco o discípulo não está acima do seu mestre todo aquele porém que for bem instruído será como o seu mestre porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão porém não reparas na trave que está no teu próprio como poderás dizer ao teu irmão deixa irmão que eu tiro o argueiro do teu olho não vendo tu mesmo a trave que está no teu hipócrita tira primeiro o olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus abre nosso entendimento para entender o mais profundo da tua palavra ministra nossos corações edifica-nos, confronta-nos, consola-nos através da tua santa palavra porque de fato Senhor nós dependemos totalmente do Senhor na ministração da palavra somos carentes de ti dependentes do Senhor tanto por causa da nossa incapacidade natural como por causa das nossas limitações espirituais e dos nossos pecados concede-nos a tua graça assiste-nos nesta manhã dando-nos a tua misericórdia em nome de Jesus amém meus queridos irmãos duas figuras acompanham a igreja sempre continuamente duas dois tipos de pessoas tem sempre dentro de toda a igreja cristã o moralista e o teólogo supervisor da vida dos irmãos essas duas figuras se destacam na igreja como aqueles continuamente vivem olhando para a vida do seu irmão corrigindo o seu irmão corrigindo a igreja são assim os moralistas os moralistas eles estão sempre prontos para dar lição de moral nos outros estão continuamente dando lição de moral na igreja no conselho nas autoridades da igreja na vida dos irmãos assim também são os teólogos de plantão da igreja aqueles que estão o tempo todo continuamente procurando ver cada vírgula que se passa no dia a dia da igreja para realmente trazer uma lição de moral ou uma correção à supervisão meus irmãos nós devemos deixar claro antes de tudo que não é errado nós corrigirmos uns aos outros não é errado nós termos um olhar crítico teologicamente no entanto é errado quando nós deixamos de olhar para nós mesmos priorizando olhar para a vida do outro para a vida da igreja esquecendo nossos pecados é disso que Jesus está tratando nesta parábola na verdade essa parábola veio para corrigir uma postura que havia no tempo de Cristo na vida dos fariseus fariseus feridas no novo testamento que naquela época eram as autoridades eram os escribas e fariseus autoridades que eram competentes para julgar as questões religiosas de Israel todavia no entanto usavam isso para se soberbecer e se julgarem superiores aos outros portanto era comum os fariseus estarem continuamente como vigias vigiando a vida dos outros para saber se as outras pessoas estavam dentro do padrão dentro do seu cânone moral dentro daquilo que eles tinham como perspectiva de padrão de santidade os fariseus continuamente ficavam ou supervisionando teologicamente a vida dos outros ou moralmente sendo moralistas criticando julgando e condenando os outros na verdade o próprio Cristo foi alvo desse tipo de farisaísmo porque sempre que Jesus ia fazer alguma obra os fariseus estavam cercando e naquele momento eles traziam algum tipo de julgamento sobre Jesus é lícito curar no sábado é lícito fazer alguma obra no sábado eles criticavam Jesus esse que diz que estão perdoados os teus pecados porque só Deus pode perdoar pecados então ou eles tinham uma visão teológica eles eram tidos como supervisores teológicos ou moralistas como fizeram com aquela mulher que foi pegue em flagrante adultério meus irmãos se havia na época do povo de Deus na nova aliança no novo testamento pessoas assim com frequência também haverá em nossos dias e é comum dentro da igreja aqui nesta manhã pode ser que você seja um tipo de pessoa pode ser que você seja um moralista pode ser que você seja o teólogo supervisor que fica o tempo todo corrigindo as pessoas corrigindo a igreja endireitando a igreja quando na verdade você esquece de seus próprios pecados então Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações nesse sentido através desta parábola a parábola dos dois cegos o cego que guia outros cegos Jesus diz no versículo 39 propôs ele também uma parábola pode porventura um cego guiar a outro cego episódios em que aparecem pessoas cegas pessoas com deficiência visual no tempo das escrituras sagradas é comum porque eles eram alvos constantes do amor de Deus do amor de Cristo eram alvos constantes de milagres de curas operadas pelo próprio Senhor Jesus então dado o contexto que era comum também por causa da questão da pobreza que havia naquele tempo em que pessoas com deficiência eram frequentemente abandonadas pela sociedade e era comum de fato você encontrar pessoas nessa circunstância nas causas então Jesus ele traz nas parábolas algo do dia a dia ele traz nas parábolas algo que era similar ao cotidiano daquelas pessoas não era diferente com a questão da questão dessa deficiência que havia naquele tempo então Jesus usa essa deficiência para ilustrar uma verdade que existe na dinâmica dentro do povo de Deus aonde um cego vai reguiar outro cego quando um crente ele é tido como um cego se a Bíblia diz que Deus desvendou nossos olhos abriu nossos olhos porque antes de ter Cristo Jesus estávamos espiritual onde Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos mas agora em Cristo Jesus como pode um crente ser tido como cego meus irmãos existe a cegueira espiritual no que diz respeito a vida eterna quando a pessoa está morta espiritualmente está cega mas existe a cegueira espiritual no que diz respeito as questões morais no que diz respeito a santificação quando um crente ele para de atentar para o seu próprio pecado para as suas falhas e passa o tempo todo a vigiar a vida dos outros ele está cego circuncego no que diz respeito a sua a sua santificação deixou de trabalhar com a sua santificação para querer santificar os outros Deus tem uma palavra para nossas vidas se nós nos enquadramos nessa circunstância qual é a palavra de Cristo dentro dessa palavra para nossas vidas meus irmãos o tema dessa mensagem é como Jesus trata ou tratamento de Jesus para a nossa hipocrisia para a hipocrisia dos crentes para a hipocrisia que existe dentro da igreja qual o tratamento que Jesus tem para a hipocrisia dentro da igreja e por que eu estou falando de hipocrisia por que o próprio Cristo fala nessa parábola de hipocrisia versículo de número 42 hipócrita no meio do versículo 42 ele fala sobre isso tira a primeira trave do teu olho a palavra hipócrates em grego era uma palavra de origem extraída do teatro grego romano do entretenimento grego romano onde os atores daquele teatro eram chamados de hipócrates isso significa que um hipócrita na verdade ele é um ator ele finge o tempo todo o seu comportamento de santidade quando na verdade ele vive uma vida incoerente uma vida imoral ou uma vida que desagrada a Deus mas para esconder atrás de uma máscara os seus próprios pecados ele vive continuamente apontando o pecado dos outros porque meus irmãos quando nós apontamos o pecado dos outros naquele momento nós estamos escondendo nossos próprios pecados é assim o hipócrita quando você conhece alguém dentro da igreja que é crítico demais pode saber que aquela pessoa esconde coisas terríveis de sua vida esconder isso através do seu criticismo do seu sentimento crítico da sua postura crítica em relação a vida dos outros o tratamento de Cristo para a hipocrisia meus irmãos está em primeiro lugar em nos ensinar a focar em nossos pecados esse é o primeiro tratamento Cristo nos ensina a focar em nossos pecados versículo de número 41 a 42 ele diz propõe-lhe também uma parábola pode porventura um cego guiar a outro cego não cairão ambos no barranco o discípulo não está acima do seu mestre todo aquele destruído será como o seu mestre porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão porém não reparas na trave que está no teu próprio ou seja esse argueiro pode ser traduzido também como um cisco ou um pequeno um pequeno objeto minúsculo no olho do seu irmão e ele diz enquanto existe uma trave ou uma viga no seu olho na verdade meus irmãos essa ilustração que Jesus trouxe é uma ilustração exagerada literariamente falando de propósito por isso é uma hipérbole porque uma hipérbole que soa até de maneira cômica aos ouvidos do primeiro século porque imagine uma pessoa com um argueiro um cisco no olho enquanto o outro tem uma viga inteira um pedaço de madeira enorme dentro do olho tentando tirar o cômico mas isso é trágico e é isso que acontece o hipócrita ele faz isso com a vida da igreja com a vida do conselho com a vida dos membros com a vida dos outros corrigindo o tempo todo quando na verdade existe uma trave pecados uma vida imoral escondida meus irmãos se o próprio Cristo está falando disso é porque isso acontece geralmente a pessoa crítica geralmente a pessoa ácida em suas críticas dentro da igreja é uma pessoa que esconde coisas terríveis em sua moralidade então Jesus nos corrige na verdade a hipocrisia nos ensina a focar em nossos pecados preocupe-se com a sua vida meus irmãos se Pedro o apóstolo não escapou de cair no pecado da hipocrisia por que seria de fato você acha que isso iria acontecer conosco de escaparmos Jesus depois de ter tratado Pedro dizendo Pedro apacenta as minhas ovelhas Pedro depois de ser comissionado pelo próprio Cristo sentiu-se já numa autoridade de liderança e começou já a querer julgar as pessoas começou a querer corrigir as pessoas a cuidar da vida alheia líderes cuidado porque nós líderes somos tentados constantemente a esquecer de nossos pecados e cuidar da vida alheia então Pedro diz para Jesus mas Senhor e quanto a este referindo-se a João apóstolo Jesus disse quanto a este que te importa quanto a ti segue-me ou seja por que você está tão preocupado com a vida alheia Pedro se tem tanta coisa para mudar no seu caráter ainda cuidado com os posicionamentos em posições de liderança porque facilmente você pode escorregar no pecado da incoerência da hipocrisia do criticismo ácido hipócrita porque a posição de liderança pode nos fazer escorregar neste pecado aliás é verídico o ditado que diz dê poder alguém e você o conhecerá nós devemos tomar muito cuidado com isso aconteceu com o apóstolo Pedro pode acontecer conosco meus irmãos o tratamento de Cristo para a hipocrisia consiste primeiro nos ensinar a focar em nossos pecados segundo lugar nos ensinar sobre as consequências trazendo essas consequências demonstrando essas consequências através da ilustração em um cego guiando outro cego versículo de número 39 propôs também uma parábola pode porventura um cego guiar outro cego não cairão ambos no barranco isso significa trazendo os princípios contidos nessa experiência vivencial de um cego guiando outro cego ele traz princípios para a vida espiritual quando você está preocupado apenas com o pecado dos outros você de fato está cego e quando você está cego e quer guiar um outro você vai cair no barranco ou seja haverá consequências ruins e desastrosas meus irmãos quando a igreja não corrige o fofoqueiro o mexeriqueiro quando a igreja não corrige aquele que tem um senso crítico ácido incoerente hipócrita isso vai trazer consequências no seio da igreja porque haverá a primeira a primeira reação natural é haver um sentimento de antipatia para com esse crente hipócrita quem suporta um crente que o tempo todo está criticando ninguém quer ficar perto de uma pessoa crítica se você é uma pessoa crítica você é uma pessoa antipática antipatia vem do grego antiafeto antissentimento ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa crítica agora se você é uma pessoa amorosa corrija o seu irmão mas é amor quando você é naturalmente uma pessoa amorosa as pessoas vão aceitar a sua correção porque sabem que é uma correção procedente de amor mas se é uma correção procedente de hipocrisia e incoerência isso vai gerar uma reação ruim um sentimento ruim dentro da igreja imagine uma pessoa que constantemente chega atrasada em seus compromissos na igreja e no dia que o outro chega atrasado essa pessoa critica ó você chegou atrasado isso vai gerar um sentimento ruim por isso quando a pessoa corrige mas essa pessoa que corrige é coerente e amorosa não vai haver esse mal estar o tratamento de Cristo para a hipocrisia consiste em primeiro lugar em nos ensinar a focar em nossos pecados em segundo lugar consiste em nos ensinar que estamos na hipocrisia em terceiro lugar nos ensinar o nosso lugar ele nos coloca em nosso lugar é assim que ele corrige a nossa hipocrisia como? veja o versículo de número 40 o discípulo não está acima do seu mestre o que ele quer dizer com isso? quem é você para querer consertar o mundo? quem é você para querer consertar a igreja? você conhece algum crente assim? o crente reformador? toda igreja tem um crente reformador é aquele crente que quer reformar a música que quer reformar o culto aquele crente que quer reformar a junta diaconal aquele crente que quer reformar a congregação aquele crente que quer reformar a vida do irmão é a vida das senhoras das crianças é o crente reformador revolucionário toda igreja tem um crente revolucionário que quer corrigir o mundo todo mas você olha para a vida dele a família está destruída a família está desordenada sua vida financeira é desordenada sua vida na igreja é desordenada mas ele está ali 24 horas vigiando a igreja para consertar e corrigir a igreja nós temos que tomar cuidado com isso porque Jesus disse que nós devemos lutar contra a hipocrisia porque nós não somos maior que ele e nós não somos melhor que ele e se ele é paciente se ele é complacente compassivo com a vida das ovelhas com os pecados dos crentes com o pecado da igreja quem é você para ficar julgando o tempo todo e querendo consertar o mundo a bíblia diz quem é estou que julgas o servo alheio veja o versículo de número 37 não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados em que sentido não ficar falando mal dos outros não ficar julgando sem ter nenhuma prova a bíblia não condena totalmente o julgamento mas a bíblia condena o julgamento injusto porque Jesus diz em João 7,24 sobre isso ele diz vós julgais segundo a aparência não julgueis segundo a aparência mas julgueis segundo a reta justiça por exemplo se um crente pega um outro crente em um flagrante pecado escandaloso então ele não deve falar nada porque o pastor diz que não pode julgar não é esse o caso meus irmãos mas julgar segunda não ficar falando as coisas sem ter certeza só com base em indícios e se for falar não fala para os outros fala para a própria pessoa e fala em amor com objetivo santo e amoroso é isso que a bíblia diz porque que nós devemos lutar contra a hipocrisia nós não devemos ficar julgando uns aos outros porque nós não somos melhor que Cristo o discípulo não é maior do que não está acima do seu mestre não é maior do que o seu mestre a nossa preocupação então não tem que ser ser o juiz da igreja você não é o juiz da igreja eu não sou o juiz da igreja nós somos escravos não juízes então qual deve ser a nossa atitude imitar a Cristo versículo de número 40 o discípulo não está acima do seu mestre todo aquele porém que for bem instruído será como o seu mestre se você for bem alimentado na palavra de Deus você vai ser como o Cristo e esse é o objetivo não é nós sermos juízes dentro da igreja críticos o tempo todo espero que quando terminar o culto não venha alguém me abordar pastor então nunca mais vou corrigir alguém porque quando a espada do espírito entra vai machucando a pessoa fica armada e ainda desconta no profeta que falou não vou mais corrigir ninguém se eu ver alguém cometendo algum erro porque você falou que a gente não pode criticar nós temos maturidade suficiente para entender o que foi exposto aqui meus irmãos sem maiores explicações de detalhes o que a Bíblia está dizendo é para nós não sermos hipócritas ao nos preocupar com a vida do outro sem corrigir nossos pecados prioritariamente podemos e devemos corrigir quando vivemos erros desde que a sua vida na correção na sua própria autocorreção no seu próprio autocriticismo dificilmente alguém é tão crítico assim consigo mesmo quanto é com a vida dos outros meus irmãos em último lugar Jesus trata a nossa hipocrisia nos ensinando o amor coerente veja o versículo 42 ele não elimina a possibilidade de correção de corrigirmos uns aos outros versículo 42 ele diz como poderás dizer a teu irmão deixa irmão que eu tire o argueiro do teu olho mesma trave que está no teu hipócrita tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão ou seja Cristo deseja sim que nós tiremos o argueiro que está no olho do nosso irmão só que para fazermos isso nós devemos enxergar com maturidade a situação nós devemos ver claramente e para ver claramente para ver com maturidade o que é um crente maduro é o crente que ele se preocupa mais em corrigir a si mesmo do que em corrigir os outros esse crente está apto irmão porque ele enxerga tanto o pecado em si que ele vai ser constrangido a corrigir em amor o seu irmão olha meu irmão eu sei que você cometeu tal erro eu também erro todos nós erramos eu não estou aqui porque eu sou melhor que você estou aqui porque eu quero te ajudar em oração eu sei que você cometeu aquele erro é assim que é a postura de uma pessoa que mantém um foco nos seus próprios pecados o hipócrita não é eu vi o que você fez no verão passado eu vi o que você fez naquela sexta-feira o pastor está sabendo? é essa é a postura do hipócrita essa é a postura do hipócrita mas Jesus ele nos dá abertura para corrigirmos uns aos outros ele diz então verás claramente para tirar o agueiro que está no olho do teu irmão meus irmãos Paulo ele ecoa estas palavras em Gálatas capítulo 6 versículo de número 1 onde ele diz que nós devemos corrigir os erros uns dos outros mas com espírito de mansidão uma pessoa mansa eu tenho certeza que se alguém em amor com espírito manso você vai aceitar a correção o que é uma correção mansa? meu irmão queria falar com você que eu me preocupo com você já tenho orado por você e eu percebo que você tem um temperamento um pouco exacerbado você fala com as pessoas de maneira indelicada você machuca as pessoas eu também tenho erros mas eu quero te ajudar assim, assim, assim assado a pessoa desmonta o outro na sua postura quando ela vai em amor porque o amor meus irmãos ele é capaz de desmontar a pobreza meus irmãos o tratamento de Cristo para a nossa hipocrisia o tratamento de Cristo para a hipocrisia consiste em primeiro lugar nos ensinar a focar em nossos pecados nos ensinar que há consequências na hipocrisia nos ensinar o nosso lugar dentro da igreja e nos ensinar meus irmãos um amor coerente que Deus assim nos abençoe meus irmãos e nos ensinar